Não, não quero ir! Mas eu tenho filho, Gigi! A minha filha vai embora da mansão. Esse vídeo não é uma brincadeira. A Gigi realmente vai embora da mansão. E aqui são as coisas dela, gente. Olha só. Ela já começou a arrumar tudo. A princesa dela. O negocinho de sereia dela. As malas. Porque, gente, se vocês não sabem, eu ainda não tenho a guarda definitiva da Gigi. Mas o irmão dela tem. E eu acho que, de algum modo, o irmão dela ficou com ciúmes. Não sei o que aconteceu. E quer levar ela embora de novo, sabe? E eu não tenho o que fazer. Eu não quero ir embora da mansão, Matheus. O que você fez aí? Eu fiz você, eu e a Hilary. Deixa eu ver. Esse aqui sou eu? E esse aqui é você? Sim. E esse aqui é a Hilary? Uhum. Nossa, que fofo. Isso aqui é a nossa casa? É a mansão criat? É, Alba, Téia. Sinceramente, eu não sei mais o que fazer. E que tal você propor um desafio pra ele? De onde que você saiu? Ah, isso não importa. Ah, mas que tipo de desafio eu proporia pra ele? O desafio é o fica frio. Mas se é assim, a gente joga o dado, né? E aqui tem vários desafios. Aham. E aí a pessoa não pode rir. Conforme ela vai rindo, esse negocinho aqui vai aumentando. E aí se chegar aqui, a pessoa perde no último. Ah, será que ele ia propor esse desafio? Ia querer fazer? Ah, acho que vai, né? Descansei. Ó, o não eu já tenho. Vamos atrás do sim agora. Vamos propor esse desafio pra ele. Tá, bora. Fechou? Então é isso, gente. Vamos lá. Eu acho que tá na hora de eu levar a minha irmã. Oi! A gente queria te propor um desafio. Mas que tipo de desafio? Pra quê? Então, valendo a Gigi. Eu tenho a guarda dela. Se eu quiser levar ela agora pra casa, por que eu precisaria disso? Ué, covarde. Ele sabe que perderia da gente. Né? Não, peraí. O que vocês falaram? C-O-V-A-R-D. Covarde. Eu? Eu aceito. Eu vou ganhar todas mesmo. Já estamos aqui sentados na mesa. E agora, vamos explicar pra ele como funciona esse brinquedo. Raul, explica aí pra ele. Frio? Tá. Diego, é assim. O nome do jogo é Fica Frio. Vai ficar frio. Vai ficar frio? É, vai ficar frio. Porque você sabe que você ia perder, né? E eu vou ganhar a guarda da Gigi. Ai, fica frio. Tô brincando. Vai, vamos direto ao ponto. É assim. Tem vários dados com vários desafios, né? Cadê os dados? Deixa eu mostrar pro pessoal aqui. Ó, gente. Tem vários desafios aqui, ó. Deixa eu focar aqui. Fungada. Ah, sei lá. Explica aí, vai. Aí, tipo, ó. Caiu fungada. Aí você tem que ficar fungando. Até a pessoa rir. E aqui tem uns quadradinhos. Conforme vai subindo, conforme a pessoa vai rindo, os quadradinhos vão subindo. Se chegar no último, você perde. Já sabe, né? Eu que vou ganhar. Como assim se chegar no último eu perco? Não tem como eu perder. Coloca na cabeça dele aí, vai. Ó, acabou de ligar o negócio aqui. E o que significa isso que tá piscando? É, ele tem que esperar ligar. Na hora que ele parar de fazer esse barulho. Vamos jogar o dado, vai lá. Ah, entendi. Jogou o dado. Aja como o louco. Aja como o louco. Mas tem que esperar o negócio. Mas quem tem que agir como o louco? Você. Eu tenho que agir? É ele. Tá, então eu vou chamar uma pessoa aqui pra agir como o louco, tá? Fechou? Vamos lá. E aí? Olha pra ele. Ih, vai perder, hein? Se ficar no vermelho, ele perdeu, né? Ó, tá ficando vermelho. Tá ficando vermelho. Ih, perdeu. Perdeu. Olha. Perdeu, já era. Agora eu vou ter que testar. Agora é você. Não, agora é você, oi. Não, acho que é você. Eu? Não, você. Não, mas eu desafio vocês dois. Não, mas pode ser ele. Cala a boca e bota esse tenso. Gente, o desafio vai começar agora. Joga os dados. É ginástica. Ginástica? Mas quem é que vai fazer com ginástica? Ele. Ele? É. E eu vou ter que... Você... Não, se você rir, você perde, né? Ele tá aumentando, tá aumentando. Mas, mas... Se ficar quieto, Matheus, tá aumentando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, vai. Eu acho que eu ganhei. Pera, não acabou ainda. Não acabou? Ganhei! Ah, você perdeu! Você tá torcendo contra mim? Você percebeu que ele não riu? Sim. Você tá torcendo contra mim? Pera aqui. Ai, Matheus. Eu, hein? Eu acho que eu devia ter outra chance. Afinal, isso daqui foi roubado. Foi roubado o quê, ô? Foi roubado sim. Joga aqui, saio! Não, não, não. Foi roubado sim. Eu vi tudo. Tá bom, então a gente... Fé, me entende. Ó, pra gente provar que não foi roubado, a gente vai te dar outra chance. Mas não vai ser desafio com isso aqui, vai ser com outro desafio, fechou? Fechou. Vamos lá, então. Ah, o Catea, é o seguinte. Eu tô aqui com a Gigi e eu tô aqui com o Diego, certo? Você vai botar perto. Não vai não, ela vai ficar aqui. Então, para com isso. E aqui na minha mão eu tenho algumas perguntinhas que a gente vai fazer pra ela. A gente já pediu pra Gigi escrever aqui nessas folhas, né? As perguntas que tem aqui. Sim. E vamos fazer uma disputa agora. Pra saber quem que vai acertar mais coisas sobre ela. Fechou? Bom, é o seguinte. O nosso filme aqui tá com algumas coisas da Gigi em mão, certo? E ele vai fazer algumas perguntas pra gente. Então, a gente tem que ser bem rápido. E quem acertar, apertar aqui primeiro, tem que responder. Se caso eu errar, você responde e ganha mais dois pontos. Se caso eu acertar primeiro, eu ganho um ponto, entendeu? Entendi. É tipo isso. Vamos lá? Tenho aqui em mãos a primeira pergunta. Tá, qual que é? Qual a comida preferida da Gigi? Aqui você ia, assim. Acertei. Pizza. Errado. Ah, tá, tá bom, vai. Pizza. É claro que é sushi. Ela ama isso. Tá, você ganhou dois pontos. Vamos lá. Próxima pergunta é qual a cor preferida da Gigi? Rosa. Lógico não é rosa, é azul. O quê? É rosa? Ah, pensei que fosse azul, Gigi. Tá bom, vai. E a próxima pergunta é do que que ela tem medo? Ai, meu Deus. Acertei. É barata. Barata. Ai, eu sabia que era isso. É isso aí. Vamos pra última pergunta. Qual o lugar preferido da Gigi? Eu sei qual que é. Vai. Parque. Não, é claro que é shopping. Mostra aí pra ele. Ih, Matheus acertou. Ah, ganhei. Quer dizer, ganhei dando empate, né? E agora? É a última pergunta. Acabou. Na verdade, dando empate ou não, eu vou trazer a Gigi de volta. Não, peraí. Gigi, não. Ela é minha. Ela é minha. Você não vai levar ela. Ela é minha. Gigi, Gigi. Seguinte. Para de brigar, menino. Calma, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos perguntar pra ela pra onde que ela quer ir. Tá? Fechou? Ai, quer saber de uma coisa? Eu vou embora. Mas por que, Gigi? Não, Gigi. É culpa sua. É culpa sua. Ela realmente vai embora? Mas pai, eu não sei que ela vai. Ela é tudo culpa sua. Sua. Foi você que não tocou aquelas competições bobas. Gigi, por favor, não vai embora. Isso é tudo culpa do seu irmão. Não, é culpa que é. Ai, eu não sei, Matheus. Tá bom, então vamos fazer o seguinte. Ó, se caso, Gigi, esse vídeo tiver pelo menos 20 mil likes, o seu irmão fica. Tá certo assim, Diego? Tá certo. Olha pra cá, então. Então pede pra Alcateia. Por favor, Alcateia. Você promete? Eu prometo. Tá bom, então. Mas fechou, Gigi? Tá bom. Tá bom, então? Uhum. É isso. Então aí vocês dois vêm morar aqui na mansão. Isso. Vocês escutaram o que ele falou, né, Alcateia? É aí. Mas enquanto esse vídeo não bater 20 mil likes, eu vou levar a Gigi bem longe comigo. Mas, mas, mas... Você vai ficar longe de mim, Gigi? Tá bom, então. Então, eu... Acordo feito. Aceito. Eu tenho certeza que Alcateia vai me ajudar. E aí, Alcateia? Se você ama Gigi, vamos encher os comentários de muito coração na sua. E não esquece de deixar seu like.